Então já me responde então, Jorge, verdadeiro ou falso? Fluminense do Diniz é candidato real ao título brasileiro? Mais fácil verdadeiro ou falso dos últimos tempos aqui de placa. Porque a gente começa o ano olhando para os elencos, para o que gastam, para o que investem, para o que tem de material humano, aí a gente coloca o Palmeiras, óbvio, tem que colocar como favoritos. O Flamengo, apesar do caos provocado por ele mesmo muitas vezes, tem um dos melhores elencos do Brasil. Você vai falar do Atlético na questão do investimento, nem tanto pelo trabalho hoje, que acho que o Cudê corre sério risco de não chegar nem à décima rodada do campeonato. Mas assim, tem que colocar o Fluminense, obrigatoriamente, pelo futebol que vem jogando, já desde o ano passado, quando foi finalista da Copa do Brasil, pegou vaga direta para a Libertadores, pelo que fez esse ano, pela esmagada que deu do Flamengo na final do Campeonato Carioca, por tudo isso, por ter André, por ter Cano, artilheiro do Brasil. Cara, tem que colocar o Fluminense como candidato real, não é nenhuma viagem, é só interpretar o que o campo está mostrando, o que o trabalho de início está mostrando. É muito verdadeiro. E ainda você tem, você falou desses nomes aí, por exemplo, tem o Lelê, né, que chega agora. Do Falta Rebonda, é um bom jogador. Vice-artilheiro e, enfim, meteu gol já. Mais um cara importante para esse elenco. É verdadeiro ou falso? John Kennedy, a produção lembra aqui, né? Estava na Ferroviária, né, fez o Paulista pela Ferroviária. Olha, interessante, gente, até esse momento que a gente está vendo aí agora, o América Mineiro, ele tentou fazer uma pressão, aquela pressão de abafa no Fluminense durante o primeiro tempo. E ela deu certo, tá? O América teve chances de fazer 1x0. O Wagner Mancini falou sobre isso, sobre essa pressão. O América fez um bom jogo até os 60 minutos de jogo ali, aos 15 minutos do segundo tempo. Só que aí, cara, cansa, né? O time cansou, o América cansou. E aí, no momento que o América cansou, o time do Diniz, assim, ele não deu espaço para o América continuar jogando. Não deu. Então, assim, o Fluminense tem esse ponto de conseguir durante 90 minutos ter o mesmo padrão de jogo. E conseguir, o Fluminense sofreu em algum momento ali, sobreviveu, foi para o segundo tempo e matou o jogo. E eu acho que isso é muito importante no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu digo que é verdadeiro. Acho que o Fluminense vai brigar pelo título. Porque vai ter muito jogo como esse, que os primeiros minutos, sei lá, os primeiros... A bola do Lelê aí foi sacanagem. E aí, vai ter vários jogos que o Fluminense, o jogo não vai encaixar 100%, porque o técnico adversário vai arranjar um antídoto. Só que tem que saber sofrer, não tomar o gol. E aí, uma hora, cara, você vai criar chance. Só um ponto antes aqui de passar. Cara, o que jogou o André nesse jogo? Cara, o André, assim, ele carimbava todas as bolas no meio de campo do Fluminense. Ele foi o cara que mais acertou passes, o cara que mais tocou na bola no meio de campo. Que jogador absurdo é o André. E vem pra mais uma grande temporada, com um trabalho consolidado. Você acha que fica a temporada inteira? É, tem esse ponto, né? Tem esse ponto. Acho que difícil, né? Mas é um grande jogador. Acho que pro futuro do futebol brasileiro, é um jogador que a gente vai ter que ficar de olho aí. Olha, inclusive a galera viu aí o gol do Cano, né? A gente daqui a pouquinho vai fazer uma prateleira, tá? Então já vai espalhando pra geral, que eu sei que vocês adoram cornetar. Olha o crime aí, 190! Então já manda pra geral aí, porque a gente vai fazer daqui a pouco a prateleira do melhor centroavante do futebol brasileiro. E assim, a lista é muito boa, né? A lista é muito, muito boa mesmo. Vitor Sérgio Rodrigues, é verdadeiro ou falsa essa brincadeira aí? Absolutamente verdadeiro. Absolutamente verdadeiro. E vamos anotar aí direitinho quantos times vão fazer isso que o Fluminense fez com a América. Ganhar do América lá na casa do América por três, eu acho, se bobear, acho que não vai ter outro não. Muito difícil. Porque o time do América é um time muito competitivo, acho que o Alas, a leitura é essa. Primeiro tempo do América foi melhor e conseguindo sufocar. Não sei nem se o Fluminense estava esperando isso. Me parecia que o Fluminense estava meio assustado, né? Com a postura do América. Aí no segundo tempo baixou um pouquinho o ritmo porque não ia conseguir fazer o tempo todo. E aí prevaleceu um volume de jogo muito grande do Fluminense e aí construiu esse 3x0. É absolutamente verdadeiro. Hoje o Fluminense está nesse hall aí. Trabalho maduro. E um elenco com mais peças, bem mais peças do que tinha no ano passado, né? No ano passado era meio que... Até por quê? O Fluminense tinha 11 jogadores ali e quando precisava ir ao banco já sofria bastante. Dessa vez você pode ir ao banco, você traz do banco um Guga, traz do banco um Lelê, traz do banco um... O que mais? Sei lá, um... Tem Pirani, né? Enfim. Um Pirani. O Alexander, se não for titular, vai sair do banco. Marcelo... Nesse jogo mesmo, né? Ele começa ali com alguns jogadores no banco, né? O Cano, o Joe Arias, enfim. Então assim, é um elenco muito forte, cara. O Keno, perdão, o Cano, não o Keno. Enfim. É, que é o que mais é o que vem. É, assim, vai dar trabalho. Esse Fluminense vai dar muito trabalho nessa... E outro negócio, rapidinho. Será que já tá na hora de trocar o Cano como batedor oficial de pênalti do Fluminense? Perdeu de novo, né? Impressionante. É um excelente atacante, brabo, brabo. Mas pênalti, de fato, ele tem deixado a desejar. No Vasco, tinha muito questionamento dele como batedor de pênalti. Tem um pênalti contra o Guarani, né? Pelo menos especialmente no segundo ano. Na penúltima rodada, acho, da Série B. Especialmente no segundo ano. Então, assim... E o Suárez também, né? O Suárez bateu quatro pênaltis e perdeu três, né? O de ontem, inclusive, na lua. É, é. O Suárez não tá legal de pênalti nunca.